E o Flamengo entrou na disputa com o Palmeiras por Luiz Araújo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala sobre Gabriel Neves, o volante do São Paulo que interessa ao Cruzeiro. E o Vasco está de fato negociando novamente com o Valóis, aquele atacante colombiano do futebol argentino? Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, negociando mais um atleta dessa vez com o Curitiba. Tem ainda informações sobre Carlo Antilotti, tudo sobre o São Paulo, a rodada do meio de semana bastante importante e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com quase 1 milhão, 270 mil pessoas inscritas com a missão de deixar vocês por dentro das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se você ainda não é inscrito, dá esse moral apertando esse botãozinho vermelho. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de um X-Bet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nessa quinta-feira, por exemplo, três jogos do Campeonato Paulista. Santo André e Água Santa, vou apostar na vitória do Santo André com cotação de 2,24. Tem também Palmeiras e Inter de Limeira, o Palmeiras muito favorito, vitória paga 1,23. Já em São Bernardo e Corinthians, minha sugestão de aposta é um empate pagando 3,34. Para participar na um X-Bet, é só pegar o link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro e usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus. Só lembrando, para apostar você precisa ter mais de 18 anos e jogar sempre com responsabilidade, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é da minha portuguesa, que conheceu sua quinta derrota no Campeonato Paulista em sete rodadas. Derrota por 2 a 1 contra o Guarani. A portuguesa criou inúmeras chances e esbarrou no goleiro do Bugri. Dessa maneira, a portuguesa é a penúltima colocada à sua frente da Ferroviária. Situação muito, mas muito complicada. Rebaixamento batendo a porta da Lusa. Quero contar também que o Santos venceu o São Bento por 1 a 0. Na noite dessa quarta-feira, na Vila Belmiro, o gol foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo pelo Lucas Barbosa, depois de enorme pressão. Santos teve dois gols anulados, teve o Mendoza perdendo uma chance incrível. A vitória foi fundamental para o Peixe, que não vencia desde a primeira rodada e com os três pontos deixou a zona do rebaixamento mais distante. Bora contar ainda que Rodrigo, atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, deu uma declaração polêmica depois da classificação do Real para a final do Mundial de Clubes. Ele disse o seguinte, abre aspas, Sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar. A gente já esperava que a final fosse contra o Al-Ilau mesmo, fecha aspas. Quero saber o que você pensa a respeito dessa história. Dá para imaginar que no Real Madrid todo mundo apostava no time saudita em vez no time rubro-negro? Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar também sobre a Globo, que decidiu transmitir o jogo do Flamengo, mesmo sendo de terceiro lugar no Mundial de Clubes, vai ser a primeira vez que uma partida de TV aberta do terceiro colocado no Mundial de Clubes será exibida desse jeito a Globo transmite. Tanto o terceiro lugar quanto a disputa do título com o Real Madrid e a Oilao. Para fechar o giro de notícias, contar que o Internacional empatou de novo. Dessa vez 2x2 com o Caxias dentro de casa, o gol no finalzinho, o gol do Inter, marcado pelo alemão, Colorado que não perde, mas também vence muito pouco. Dos seis jogos disputados, duas vitórias e quatro empates. Por sua vez, o Atlético Negro vai muito bem, obrigado, especialmente graças ao Hulk, que marcou duas vezes, ambas de falta, uma delas a 119 km por hora na vitória do Galo por 3x0 contra o Democrata de Sete Lagoas. E a saideira do giro de notícias contar para vocês que o América recusou, por meio do seu conselho deliberativo, a possibilidade de transformação do clube em uma SAF para o Robert Platek. Esse cara que é um investidor americano que já tem clubes na Europa, havia oferecido ao América 70 milhões de reais de pagamento de dívida, mais 70 milhões de reais de investimento, além da reforma do CT. O pessoal do Coelho considerou a proposta baixa e disse não à oferta dele. Hora de te atualizar sobre o Vasco, repercutindo informação que vem da Argentina. O jornalista que cobre de perto o Tadieres, assegura que o Vasco fez uma nova oferta pelo atacante Diego Valois, aquele colombiano de 26 anos de idade, um dos primeiros alvos da 777. Dessa vez com cifras bem inferiores a já praticadas e oferecidas antes. O Vasco teria sugerido 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. O presidente do Tadieres cansou de dizer que só o venderia por 9 milhões de dólares. O que poderia mudar essa negociação por agora? De acordo com o jornalista que cobre o Tadieres, há uma relação muito ruim entre o Valois e a comissão técnica e também a diretoria. O Valois não quer continuar no Tadieres e está disposto a deixar o clube e arranjou confusão com todo mundo, a ponto de ter se sentado no banco de reservas na última partida do time. Fui checar essa história com o pessoal da 777 e do Vasco e ambos disseram que não vão confirmar ou desmentir especulações. Dá pra imaginar que de fato existem conversas sim. Resta saber se o Vasco vai conseguir avançar nas tratativas por um atacante de lado de campo. Na teoria chegaria pra disputar posição com o Orelhano, mas na prática dá pra imaginar cada um jogando de um lado. E você gostaria? Use espaço pra comentários e deixe sua opinião. Bora falar agora sobre o futuro de Gabriel Neves. O pessoal do Gé trouxe a informação ao longo da quarta-feira que o volante uruguaio do São Paulo recebeu a oferta do Cruzeiro. Fui checar a informação com o dirigente da Minha Confiança no Tricolor e essa pessoa assegura que não houve proposta e sim uma sondagem bem de leve pra entender as condições do negócio. O Cruzeiro estaria disposto a ficar com o Gabriel Neves por empréstimo até o fim da temporada sem qualquer compensação financeira. Já contei pra vocês que o São Paulo topa negociar o Gabriel Neves por empréstimo ou em definitivo, mas só o fará se houver uma grana envolvida. O São Paulo quer recuperar aquilo que investiu. Foram um milhão e meio de reais num primeiro momento pra ter o jogador por empréstimo e mais oito milhões e setecentos mil reais no fim do ano passado pra adquirir o Gabriel Neves em definitivo. Esses são os valores pelos quais o São Paulo parte nas negociações. Não valeria a pena emprestar o Gabriel Neves de graça se o Tricolor precisou desembolsar um milhão e meio pelo empréstimo quando teve o Gabriel na primeira temporada no ano passado. É importante contar que na derrota do São Paulo por 2x1 pro Red Bull Bragantino nessa quarta-feira em Bragança Paulista o atleta foi pro banco de reservas, mas não foi utilizado. A única partida em que o Gabriel apareceu ao longo dessa temporada foi no último final de semana, quando o São Paulo venceu o Santo André por 1x0. Cruzeiro que ainda busca mais um volante, a prioridade é fechar com alguém pra função de primeiro volante. Matheus Jussa deve ser anunciado nos próximos dias, já tá tudo acertado com o Fortaleza, mas ele chega pra compor o grupo. Busca por um primeiro volante titular que possa se tornar peças fundamental no esquema de Paulo Pesolando. Bora falar sobre mais um jogador de saída do Palmeiras, agora é Kusevich. Verdão inclusive já tá tratando da rescisão do contrato de forma imediata. Kusevich foi vendido ao Curitiba, as cifras ainda não foram divulgadas. Zagueiro chileno que há bastante tempo pretendia deixar o clube diante da oferta oficial do Curitiba de compra. Ele se reuniu com os dirigentes do Palmeiras e também com o Abel e pediu pra que o Verdão facilitasse a negociação. O Palmeiras aceitou, Kusevich vai ser anunciado nas próximas horas como reforço do Coxa e vai se juntar a Bruno Viana, ex-zagueiro do Flamengo. Eles devem formar a dupla de zaga titular do Curitiba ao longo da temporada de 2023. A boa notícia pro Palmeiras é que a saída do Kusevich abre mais uma vaga de estrangeiro. Palmeiras inicia 2023 com seis gringos, um gringo a mais do que aquilo que se permite pra jogos em competições nacionais e estaduais. Você vai lembrar que o Meritiel foi negociado recentemente com o Boca Juniors. Com a saída do Kusevich, Palmeiras volta a ter quatro estrangeiros, ou seja, abre a possibilidade pra chegada de mais algum gringo. E eu contei pra vocês num vídeo dessa quarta-feira que Kako, meia atacante, paraguaio de 28 anos de idade, que faz muito sucesso na Arábia Saudita com a camisa do Altauon, estava sendo estudado pela comissão técnica do Palmeiras e ele tinha sido sugerido alguns dias atrás. O Abel Ferreira já deu aval pra contratação do atleta e o Palmeiras agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Kako e também com o Altauon. Prometo ficar de olho nessa história. E antes de encerrar sobre o Verdão, só uma atualização importante. Com a saída de Merentiel e Kusevich, já são seis baixas em relação ao elenco do ano passado e nenhuma contratação. Deixaram o clube. Danilo, Scarpa, Wesley, Jorge, Merentiel e agora Kusevich. Hora de informação exclusiva, o Palmeiras não é o único clube brasileiro que tenta a contratação de Luiz Araújo. Trouxe pra vocês, na semana passada, detalhes sobre a oferta ao Viverde. O Palmeiras não protocolou num papel timbrado uma proposta, mas já procurou os representantes do atleta e também o Atlanta United pra oferecer algo na casa dos seis milhões de dólares. O Flamengo também tem interesse na contratação do Luiz Araújo, jogador formado na base do São Paulo e que fez sucesso em sua primeira temporada com a camisa do Atlanta United. O problema é que o clube americano quer recuperar os 12 milhões de dólares investidos quando da contratação do atleta junto ao Lille da França. O Palmeiras já afirmou que não vai chegar nessa cifra. Poderia alcançar no máximo 9 milhões de dólares, deixando o percentual de uma venda futura para o clube americano. Já o Flamengo ainda não tratou sobre valores, mas é alguém bem avaliado pelo departamento de futebol e também pela comissão técnica. Uma das prioridades para o Vitor Pereira nesse momento é encontrar jogadores de velocidade pelo lado do campo que tem um bom drible. Ele está muito incomodado com a situação do Marinho. Se depender do Vitor Pereira, o Marinho não vai durar mais muito tempo com a camisa rubro-negra. O Atlético Mineiro era outro interessado no Luiz Araújo, mas diante das cifras pedidas pelo clube americano, o Galo já se colocou fora da disputa. Hoje é o que parece. Palmeiras e Flamengo são os grandes candidatos, mas vai haver a necessidade de um grande investimento para a contratação do atleta. E o São Paulo tropeçou mais uma vez em uma partida que envolve um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro, derrota de virada por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira em Bargança. O São Paulo havia aberto o placar com um golaço do Galopo que entrou no decorrer da partida para jogar mais avançado no lugar do Erisson que sentiu uma lesão muscular. Ele dominou um lançamento longo do Alan Franco, bonito domínio, e tocou por cima do goleiro Cleito. Parecia que o São Paulo venceria mais uma no Paulistão, mas já na reta final do segundo tempo, o Red Bull Bragantino primeiro empatou com o Prachetes e chegou ao gol da vitória com o Thiago Borbas, o atacante uruguaio que veio bastante caro, algo na casa dos 20 milhões de reais de investimento em sua contratação. Foi o terceiro tropeço do São Paulo contra times da Série A em 2023. Tricolor que já havia perdido em casa por 2 a 1 para o Corinthians e havia empatado em 0 a 0 com o Palmeiras no Allianz Parque. 0 a 0 com o Palmeiras no Allianz, bem bom, né? Derrota em casa por Corinthians e a derrota fora para o Red Bull Bragantino, especialmente por causa dessa circunstância de sair na frente, é que acabaram ficando fora da realidade ou da vontade do torcedor do São Paulo nas redes sociais. Sobrou para o Rogério Ceni, bastante criticado por conta das substituições. Só para contar que nesse final de semana o São Paulo faz o último duelo de Série A contra um time no Paulistão, pelo menos nessa fase de grupos confronto contra o Santos em clássico que deve ter Morumbi mais uma vez lotado. Bora falar sobre Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid é o grande alvo da CBF para substituir o Tite. Informação que foi trazida pelo Gé na noite dessa quarta-feira, assegura que o Edinaldo Rodrigues vai trabalhar no processo de convencimento do italiano que está à frente do Real Madrid, o vínculo dele com o Real só se encerra em junho de 2024. O Edinaldo topa que o Ancelotti fique no Real Madrid pelo menos até o fim da atual temporada, ou seja, até o mês de junho, e a partir daí se dedique à seleção brasileira. Nesse período, Ramon Menezes, que é o técnico da seleção sub-20, trabalharia de forma interina, inclusive na data FIFA marcada para o mês de março. O CBF não confirma nem desmente. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte minha na CBF e essa pessoa afirmou que um técnico que trabalha no Brasil só será contratado se todas as investidas que o Edinaldo pretende fazer a partir de agora, com treinadores que atuam no exterior, não funcionarem. Ancelotti é um cara super bem avaliado internamente pela experiência que tem com atletas brasileiros. Rodrigo, Vinícius Júnior, Militão, um pouquinho antes com Casemiro, todos super fãs do treinador italiano. Acho que seria uma baita sacada para o Brasil. Resta saber se o Ancelotti vai aceitar. Quem está louco para trabalhar na seleção brasileira e não para de dar sinais é o Jorge Jesus, que mais uma vez tornou pública a vontade dele de deixar o Fenerbahçe. Ele já assegurou que não vai renovar o contrato com o clube turco e que se o telefone dele tocar agora, ele assume a seleção brasileira na hora. Bora fechar o vídeo para te ajudar a entender o que está rolando com o Vina. Nas últimas horas, o empresário dele, o André Cury, afirmou que o Vina vai jogar ou no Grêmio ou em um clube paulista. Eu havia contado para vocês que as tratativas com o Grêmio estavam bastante avançadas. Quem está tentando melar essa história é o Santos. Ou pelo menos tentou. Antes das oficializações de Lucas Lima e Daniel Ruiz, dá para dizer que nesse momento o Santos já não tem tanta pressa assim em encontrar mais um meio atacante. E a tendência é que o Vina seja anunciado nas próximas horas como novo reforço do Grêmio. Ele vai por empréstimo até o fim da temporada e em troca o Grêmio manda ao Ceará também por empréstimo um jogador chamado Pedro Lucas. Para o Ceará o negócio é bom pela economia de salário. Vina custa cerca de 600 mil reais por mês. Com a queda do Ceará para a segunda divisão, não há tantas receitas. E ele voltaria em 2024 para o último ano de contrato com o Vovô, especialmente para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio recebe um jogador pedido pelo Renato Gaúcho com bastante técnica e que pode evoluir bastante. Só para completar, vale a lembrança de que Vina na atual temporada esteve em campo apenas três vezes, uma assistência, contrato até 2024 e é uma das peças mais antigas do Ceará. E é também o atleta mais bem pago do futebol nordestino já há algum tempo. Bom pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa o like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola a partir das sete da noite. Abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí